Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil MundiUp. Link na descrição. Salve, salve, galerinha do YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio aqui da nossa saga com a nossa Portuguesa. Esse é o 21º episódio da nossa saga aqui com a Lusa. Bora lá, galera. Hoje teremos jogos contra Ferroviários, Santos, Santo André, Ituano, Ponte Preta, Red Bull Bragantino. Eu vou terminar aqui o Paulistão, né? Para nós no próximo episódio começar o Campeonato Brasileiro da Série B. Beleza, galera? E, galera, desculpa aí por não estar trazendo vídeo constante aí da nossa saga com a Lusa aí. Porque vocês sabem, né? Foi final de ano, casa cheia, muito barulho, família aí em casa, né? Aí é complicado, vocês sabem como que é. E também eu tive que ter um tempo, né? Para ficar com a família, curtir os amigos, tá ligado, né? E hoje vamos estar trazendo a continuação da nossa saga com a Portuguesa. E se você curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal e ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E bora lá! Bora jogar contra o Ferroviário aí, que é o terceiro colocado aí no Campeonato Paulista, né? Tá aí o time do Ferroviário, tem um bom time, né? Eu vou estar mostrando aqui a classificação, como que está o Paulistão aí. Faz tempo que eu não trago vídeo, né? O Palmeiras vai liderando o Grupo 1 com o Corinthians em segundo, e o Ponte Portuguesa em terceiro e São Caetano em quarto, né? Tá aí os grupos, né? Grupo 2, Grupo 3 e Grupo 4. São Paulo e Santos no mesmo grupo, né? Beleza, galera! Bora lá para o jogo, sem mais delongas. E vamos que vamos! Vamos estar escalando aqui o time no famoso 4-4-2. Vamos estar colocando o Christian como batador de falta. O capitão é o Marcos Vinícius. Beleza, o time que vai a campo é Christian, Rafael Furtado, Matheus Vargas, Vinícius Zanocelo, Carlos Ariola e Federico Justinho. Christian Lankor, Ralf Daniels, José Ricardo e Domingos. E o goleiro, Marcos Vinícius. Beleza! Vamos jogar em casa, nunca lhe der. Pra cima deles, Lusa! Começa o jogo aí pra Portuguesa e Ferroviário. Christian abre o placar aí. Vamos que vamos, Lusa! Bora que bora! Até agora estou com mais posse de bola. E apita o hábito, fim do primeiro tempo. Estamos vencendo aí com o gol do Christian, marcado aos 7 minutos. Beleza, deixa eu ver aqui. Não vou fazer nenhuma alteração. O time está 100%. Beleza, bora lá! Segundo tempo partiu pra cima deles, Lusa! Começa o segundo tempo aí pra Portuguesa e Ferroviário. Até agora, 1 a 0 aí pra Portuguesa. Estamos com 15 finalização. E vai para a semana e Christian faz gol! Olímpico pra Lusa! Fim de papo, amigos! Termina o jogo aí. Portuguesa vence por 2 a 0 e 2. Gol de Christian, sendo que foi Olímpico. Tivemos 54% de posse de bola, 19 finalização, 18 desarme e 14 passes errados. O Palmeiras perdeu pro Santos, o Corinthians venceu. Ou seja, a gente vai pra segunda ainda não, né? Vai faltar um ponto aí. Mas vamos brigar aí. Vamos brigar até o fim aí contra o Corinthians aí pela segunda vaga aí no grupo, né? Beleza, vamos lá. Vamos tá avançando aqui. Beleza, vamos tá pegando o Santos agora. Vamos tá pegando o Santos agora pelo Campeonato Paulista aí. Eu vou tá salvando aqui. O Santos tem um baita elenco, né? Tem um super elenco aí, o segundo colocado aí no seu grupo. Vamos tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2. Beleza. O Vitão pediu pra jogar, eu vou deixar ele jogar. Beleza, vamos tá enfrentando o Santos. Fora de casa na Vila Belmiro. Pra cima deles, Lusa! Começa o jogo pra Santos e Portuguesa aí na Vila Belmiro. Raniel abre o placar para o Santos! Vamos que vamos, Lusa! Raniel faz 2 a 0 pra cima da Portuguesa. E a Pito abre o fim do primeiro tempo. Vamos lá. É complicado, né? Ganhado um time com overall bem alto, né? O time do Santos aí tem um overall muito forte. Beleza, vamos manter o mesmo elenco. Vamos manter o mesmo elenco. Vamos colocar o Christian. Beleza. Bora! Pra cima deles, Lusa! Começa o segundo tempo aí pra Santos e Portuguesa. Até agora o Santos vai derrotando a Lusa aí. Fora de casa. Vamos lá, vamos lá. Fim de papo aí, galera. Termina o jogo aí. Perdemos para o Santos de 2 a 0. Dois gols do Raniel. Vamos ver aqui a classificação como é que fica. Portuguesa quer dizer Santos. Portuguesa mantém a terceira colocação. Corinthians com 14 pontos ganham. E o Palmeiras com 16. Esse daí tá o grupo aí, né, galera? No grupo 2, Ponte Preta e Red Bull Bragantino vão liderando o grupo. No grupo 3, Botafogo de São Paulo e Guarani vão liderando. No grupo 4, São Paulo e Santos vão liderando o grupo. Beleza? Vamos tá avançando aqui. Eu vou tá salvando. Beleza? Agora vamos jogar contra o Santo André. Santo André é o terceiro colocado aí no seu grupo. Vamos lá. Vamos jogar fora de casa aí contra o Santo André. Vamos dar uma olhada no time do Santo André. Tem um bom elenco. Tem um bom elenco. Tem o Fernando Henrique como estrela, o principal jogador aí. Vamos tá escalando aqui o time no famoso 4-4-2. Beleza? Vamos jogar fora de casa aí contra o Santo André. Pra cima deles, Lusa. Começa o jogo pra Santander e Português aí no Bruno José Daniel. Vamos que vamos, Lusa. Até agora 0x0 aí. Jogo difícil. Jogo pegado. O Santo André vem com mais posse de bola, né? O Santo André tá com mais posse de bola aí. Eles estão jogando equilibrado leve pelo meio. Vamos tá dando uma alteração aqui no time. Deixa eu ver aqui. 88, tá bom. Eu vou tirar o Vinicius no selo. Vou colocar o Carlinhos. Tem quase o mesmo over, né? Vou colocar o Carlinhos. Deixa eu ver aqui na zaga. Vou manter a mesma zaga. Beleza, esse é o time. Partiu o segundo tempo. Pra cima deles, Lusa. Começa o segundo tempo aí. Fabrício abre o placar pro Santo André. Vamos que vamos, Lusa. Boa! Matheus Varga empata no finalzinho do jogo. Portuguesa busca o empate no finalzinho aí, aos 49 minutos aí. O Santo André fez o gol, né? Mesmo com o jogador expulso, né? Empatou o jogo aí. O Corinthians perdeu pra Ponte Preta e o Palmeiras empatou, né? Se a gente tivesse ganho esse jogo, nós estaria ali na briga, né? Nós estaria passando... Teria passado o Corinthians. Mas, beleza. Empatamos. Vamos continuar. Beleza, beleza, beleza. Vou estar salvando. Vou estar salvando aqui o... O jogo, né? Vamos dar uma olhada aqui quem é o artilheiro. Quem é o artilheiro do Campeonato Paulista. Estadual. Vamos ver quem é o artilheiro do Campeonato Paulista aqui. Calma aí, calma aí. Deixa eu achar aqui. Achei. Tá aí o artilheiro Raniel com oito gols. João Paulo Siqueira do Ituano com seis. E Pablo do Corinthians e Rony do Palmeiras. São os artilheiros aí. Beleza. Vamos ver aqui quantos jogos faltam pra acabar o Campeonato Paulista. Faltam três jogos aí. Vamos tentar nossa classificação agora nesses jogos aí. Nesses jogos finais aí contra Ituano, Ponte Preta e Bragantino. Beleza? Vamos estar dando uma olhada no time do Ituano. Tem um bom elenco. Vou estar salvando aqui mais uma vez. Vamos lá, vamos lá. Vamos jogar em casa. Decisão. Bora Lusa. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Vitão vai jogar de atacante dessa vez. Vou colocar ele pra cobrar as faltas. Beleza. Partiu. Começa o jogo pra Português Ituano aí. Pênalti pra Lusa no comecinho do jogo aí. Dez minutos de jogo. Primeiro pênalti aí pra Lusa. Vamos lá. Vamos colocar o Vitão. Partiu o Vitão na cobrança. Coloca a bola na marca. Manda uma bomba aí. É gol da Lusa. Vamos que vamos Lusa. Boa Vitão faz o segundo gol pra Lusa. Vamos que vamos Lusa. Até agora 2x0 aí pra Lusa. E fim de papo no primeiro tempo. A Lusa vai vencendo aí. Por 2x0 o Ituano. Estamos jogando aí no Canindé pra 14 mil pessoas. Numa renda de 150 mil. 56% de posse de bola. 13 finalização. 15 desarme. E 8 passes errados. Vamos lá. Vamos tá alterando aqui né. Tem muita gente cansada aqui no time. Vou tá alterando aqui os jogadores. Beleza. E vou tá colocando um lateral aqui. Fechou. Bora. Começa o segundo tempo aí no Canindé. Pra cima deles Lusa. Vamos lá. Vamos lá. Até agora 2x0 o Português aí pra cima do Ituano. E é fim de papo galera. Vencemos aí. Vencemos aí. Vencemos o Ituano aí por 2x0. 2 gols de Vitão. 1 de pênalti e 1. 1 com bola rolando né. Vamos que vamos. O Palmeiras venceu por 4x0 o Santo André. O Corinthians empatou. Vamos ver como é que tá a classificação. Português assume a segunda colocação aí no grupo 1. No grupo 1 aí que tem Palmeiras, Palmeiras, Corinthians e San Caetano. Vamos que vamos Lusa. Bora lá pra próxima batalha. Vamos dar continuidade aqui. Agora vamos pegar Ponte Preta que é líder hein. Ponte Preta que é líder do seu grupo aí. Ponte Preta vai liderando o seu grupo. Eu vou tá salvando aqui. Beleza, beleza, beleza. Vamos lá. Vamos tá escalando aí o nosso elenco. Vamos escalar o nosso elenco aqui. Vamos lá. Vamos jogar no famoso 4-4-2. Agora o Christian pediu passagem aí pro Vitão. Beleza. Eu vou colocar o Christian porque o Christian também faz muitos gols né. O Vitão também é um goleador nato. Mas vamos lá. Vamos de Christian hein. Partiu. Fora de casa. Pra cima deles Lusa. Começa o jogo pra Ponte Preta e Portuguesa. Felipe Saraiva faz o gol. Christian empata. Pênalti pra Ponte Preta. Felipe Saraiva botou a bola. Carimbou a trave. Perdeu. Vamos lá até agora um a um aí pra Ponte Preta e Portuguesa. Vamos que vamos Lusa. Estamos jogando aí no Moisés Lucarelli. Vamos lá até agora um a um. A Ponte Preta tá com mais posse de bola né. Nós... Vamos jogar gente. A gente tem que jogar mais. Tentamos que jogar mais aí. Vou tá fazendo alteração aqui. Beleza. Vou tirar o Rafael Furtado. Vou colocar o Vitão. Beleza. As alterações. Partiu. Pra cima deles Lusa. Começa o segundo tempo pra Ponte Preta e Portuguesa até agora um a um. Vamos que vamos Lusa. Ponte Preta faz dois a um. Bruno Rodrigues e fim de papo galera. A Ponte Preta venceu aí a Portuguesa né. Por dois a um. Golzinho no final aí aos 32 minutos. Com tudo isso vamos tá vendo a classificação aqui. O Red Bull Bragantino ganhou do Palmeiras. O Corinthians venceu o Santo André. Vamos ver a classificação como é que tá. O Corinthians passa a Portuguesa na classificação aí no grupo 1. Nós mantém a terceira colocação. Ou seja, depende da gente né. Vamos tá enfrentando... Vamos tá enfrentando quem mesmo? Cadê, 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 cadê? Ou já foi? Deixa eu ver. Foi o último jogo? Foi a última rodada? É, eu acho que foi a última rodada galera. Foi a última rodada aí. Ah não, foi a última não. Vamos tá pegando o Red Bull Bragantino mano. Eu tô meio ceguinho mano. Não consegui ver. Deixa eu ver quantos jogos faltam pro Campeonato Paulista. Beleza, falta um último jogo. Vamos jogar a classificação aí. O Red Bull Bragantino é o atual segundo colocado aí no seu grupo. Vamos jogar a classificação mano. Vamos jogar a classificação aí. Contra o Red Bull Bragantino. Eu vou tá salvando. Samo atual terceiro colocado. Vamos torcer aí pro... Pro Corinthians tropeçar né. Pra nós tentar garantir essa vaga aí. Beleza, o Vitão pediu passagem. Vamos tá jogando com o Vitão. Vamos jogar em casa. No Carindé. Pra cima deles Lusa. Começa o jogo pra portugueses e Red Bull Bragantino. Vamos que vamos Lusa. Pra cima deles. Um a um até agora Ronaldo Silva e Wesley. Empata aí pro Bragantino. Vamos que vamos Lusa. Apito hábito. Fim do primeiro tempo. Vamos tá fazendo alteração aqui nas laterais. Beleza, beleza, beleza. Vamos manter o Matheus Vargas né. Vamos precisar do elenco todo agora. Partiu o segundo tempo. Pra cima deles Lusa. Começa aí o segundo tempo. Vamos que vamos Lusa. Até agora um a um. Portuguesa faz gol com o Rafael Furtado aí. Vamos que vamos Lusa. Fim de papo galera. O Corinthians vence o Ituano por 4 a 0. O Palmeiras empata com a Ponte Preta. E nós vencemos aí o Red Bull Bragantino. É, eu acho que a gente não se classificamos. Mas jogamos muito bem mano. Esse campeonato paulista desse ano. Vamos tá dando uma olhada aqui. Tá aí as oit... As quartas de final né galera. O Palmeiras vai pegar o Corinthians. A Ponte Preta pega o Red Bull Bragantino. O Botafogo de São Paulo pega o Guarani. E vai ter sanção aí mano. São Paulo e Santos aí. Na outras quartas de finais aí. Beleza. Essas aí são as quartas de final do campeonato paulista. Vamos tá avançando aqui. Tá aí os jogos. O Corinthians venceu o Palmeiras por 4 a 1. O Red Bull Bragantino venceu a Ponte Preta por 4 a 1 também. O Botafogo de São Paulo venceu o Guarani por 2 a 0. O São Paulo venceu o Santos por 1 a 0. É incrível né. Teve um jogo no final de semana que o Santos venceu por 1 a 0. É... É só Brasfoot mesmo. Vambora. Vamos dar continuidade aqui. Vamos ver a semifinal. O Corinthians venceu o Bragantino por 1 a 0. O São Paulo venceu o Botafogo de São Paulo por 3 a 1. Vamos continuar avançando. Tá aí o primeiro jogo da final. O Corinthians venceu o São Paulo por 3 a 1. Gol de Pablo, Fagner e Ederson. O Brenner fez o primeiro gol até por São Paulo né. Mas o São Paulo não aguentou a pressão do Corinthians. Beleza. Vamos tá continuando. Tá aí o segundo jogo da final. O São Paulo vence por 2 a 0. Dois gols de Alexandre Pato mano. Que não tá mais no São Paulo né. Mas mesmo assim o Corinthians leva o campeonato paulista aí vencendo por 4 a 3 nos pênaltis. Beleza. Vamos continuar avançando. Tá aí as semifinais dos outros campeonatos. Vamos continuar avançando aqui. Tá aí Copa Libertadores né. Preliminar. Primeira rodada. Tá aí o segundo... O primeiro jogo da final da segunda divisão né. A Inter de Limeira venceu o Red Bull Brasil né. Por 1 a 0. Tá aí os resultados. Vamos continuar avançando. Vambora. Tá aí o campeonato carioca. O Botafogo e o Flamengo empataram em 3 a 3. Que jogo foi esse hein. Beleza. Segundo jogo da pré eliminatória aí da Copa Libertadores. Vamos continuar avançando. Tá aí os jogos. Mais uma final aí entre Botafogo e Vasco hein. Primeiro jogo da final. Primeiro jogo da final foi 0 a 0 aí pra Botafogo e Vasco. Beleza. Tá aí a liga dos campeões da CONCACAF. Vamos continuar avançando. Tá aí Vasco. Se sagra campeão carioca aí. Vencendo o Botafogo na final por 4 a 0. Tá aí beleza. Vamos tá avançando aqui. Beleza galera. Esse foi os jogos né. Próxima rodada aí. O próximo vídeo quer dizer. A gente vai começar aí o Brasileirão da segunda divisão aí com a portuguesa. Vamos tá jogando contra o CSA, Cuiabá, Ceará, Botafogo de São Paulo e Curitiba hein galera. E no outro vídeo temos Copa do Brasil hein. Beleza. Esses daí são os jogos. Espero que vocês tenham gostado. Eu sei que o vídeo foi bem rápido né. Foi bem rápido. E mais uma vez peço desculpa por não estar trazendo vídeos constantemente com a Saga da Lusa né. Como eu falei pra vocês teve final de ano, teve Natal né. E vocês sabem né. A gente precisa de um pouco de silêncio pra trazer um vídeo com qualidade melhor pra vocês né. Imagina eu trazer vídeo pra vocês com crianças gritando ou algo do gênero né. Mas beleza. Tamo junto. Espero que vocês entendam aí. Tamo junto. Também tem que curtir minha família né mano. Valeu. Brigadão. Se curtiu deixa o like. Se inscreva no canal. E ative o sininho pra tá recebendo as notificações. Passe nos nossos canais parceiros. E tamo junto galera. Beleza. Valeu. E pra cima deles Lusa. Fui.